A história da cidade de São Paulo de Afonso Toné, da editora do Senado Federal, é a dica de hoje do Minuto Biblioteca. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre a obra? Afonso Toné nasceu em Santa Catarina em 1876 e morreu em 1958. Foi um biógrafo, historiador, ensaísta, lexicógrafo, tradutor, romancista, heráldico e professor brasileiro. Ocupou a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras em 1929. História da cidade de São Paulo narra a vida precária e difícil que levaram os primeiros moradores da vila. O livro mostra um quadro contundente da aventura enfrentada pelos primeiros colonizadores a se estabelecer no sertão do Brasil. A Biblioteca da LESP é sua e está aberta das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Para retirar um livro é só trazer um documento com foto e um comprovante de residência. A gente te espera aqui!